Salve, salve rapaziada, mais um vídeo do Rodrigo 011, certo? Mano, eu não quero ter problema não, rapaziada, na moral, mano Nunca mais eu quero ter esse tipo de problema Meu motor, mano, quase perdi o cabeçote, certo, mano? Você tá louco, mano, andar sem filtro não vive não, hein, rapaziada? Aí, família, ó, filtrozinho no lugar, certo? Agora, mano, eu tinha feito esse buraco aqui, mano, pra entrar mais ar, tá ligado? Pra restringir a passagem do ar Mas, mano, agora a moto tá com torbal com filtro, rapaziada Eu senti algumas diferenças, tá ligado, nela? E vou mostrar pra vocês no vídeo, se ganhou potência ou ela ficou mais fraca, tá ligado? Acompanha aí, tamo junto, então se inscreva no canal, ativa o sino Bora, rapaziada, é macha? Macha na boneca? Aquele lá é bom Bora Rapaziada, mais um vídeo do Rodrigo 011 Coloquei o filtro, mano, na moto, certo? E tô com o torbal Fez alguma diferença, mano? Ganhou potência, perdeu potência E o barulho? Já tô dando um rolezinho com ela Já dá pra falar pra vocês aí Tem algumas diferenças, hein? Pra começar, rapaziada, o meu torbal é furado Fiz dois furos nele, então assim, o barulho dele é um pouquinho diferente, mano Do que um torbal convencional, entendeu? Já começa por aí Mas o que eu percebi, mano, de cara já Do torbal com o filtro É o seguinte Corredor já não assombra, hein, rapaziada Mas já assombra no corredor, bebê Olha o derreter aí, ó Vai, vai assombra, vai Você que não abre as pernas, não E dá uma de tiozão aqui Você vai ver a caneta Setinha É, como passar pela DET Sem ser Percebido, rapaziada Agora vai enrolar no cabo aos pouquinhos E vai metendo macha, rapaziada Tacando macha com força, mano E aqui é o seguinte, mano Pra começar, rapaziada Com o filtro Eu tô percebendo mais o barulho do escapamento, entendeu? Sem o filtro você escuta muito a caixa de ar, mano O bagulho parece oco, entendeu? Que não tem nada ali Você escuta muito Principalmente quando você faz assim Abre a perna aqui, ó E acelera Você escuta, mano Barulho Então esse barulho, ele começa Ficar mais alto que o barulho do escape, tá ligado? Aqui eu tô escutando bem mais o escapamento agora E eu vou andar só com o filtro agora, rapaziada Vocês viram aí que meu filtro Andei sem filtro e Danificou um pouco o cabeçote da minha moto, certo? Então eu não quero correr o risco de ter que fazer o cabeçote Parte de parte de cima Já vi que começou A dar uma fumada Então eu já logo Coloquei o filtro pra não ter problema, certo? E agora em relação à potência, mano É meio que variável, tá ligado? Eu não senti um negócio Significativo, entendeu? Pra poder falar pra vocês Qual Com ou sem filtro fica melhor Porque minha moto, mano Ela tá sem o mangote Então só sem o mangote já dá uma ajuda, entendeu? E minha moto tá andando bem, mano Não tô sentindo muita diferença, não Eu senti que em baixa rotação Ela fica mais estável Com o filtro Fica melhor Pra acelerar assim, entendeu? Mas em alta, mano Eu acho que Sem o filtro é melhorzinho, entendeu? Fica mais da hora A moto O carro cadê o passagem, mano? Daquele naipão Vamos tá entrando aqui, certo? Já vai de olho na seta dos carros, mano Metendo macha Macha que o trampo não para No corredor não é sombra, hein, mano? Daquele naipão, filho Chama Se você gosta desse tipo de conteúdo Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino, certo? Macha, bebê? Bora Vou mostrar pra vocês o corte, mano Como que ficou Com o filtro Não deu pra cortar, não Não deu pra cortar Vamos cortar Segunda Toma Ficou a mesma coisa, rapaziada Cortar de terceiro agora Que nem eu falei pra vocês, mano Eu acho que em alta Sem o filtro Ela Deslancha mais, entendeu? Só que em baixa rotação Com o filtro é melhor, mano Fica mais estável Mas não é nada significativo Que você fala Putz, meu Está mais fraca a moto Não, mano É suave E não vai tacando macha Vai avisando que você está chegando, rapaziada Avisa Mas não dá ruim, tá ligado? Está piscando, está gravando Essa GoPro está só por Deus, mano Está dando pau direto Estou trocando maior ideia com vocês aqui Quando eu vou ver Está lá, travado Vai eu perder o vídeo, mano Às vezes tem vídeo que não dá pra gravar de novo, mano Para situação boa, entendeu? Mas fazer o que? É macha, rapaziada É macha no que é Titã 160 aqui 2021 Daquele naipão Toda modificada Eu estou procurando alguns detalhes a mais Para trazer na moto Mas É O que eu quero mesmo é um projeto de 2022 Estou esperando chegar as peças na Honda E A moto já está quase, mano Completo, entendeu? Uns detalhes em cromo Que eu quero colocar Mas tem projetinho vindo aí, rapaziada Eu quero fazer umas loucuras aí, mano E vocês vão curtir, mano Tenho certeza que vai, mano Certeza As loucuras Que vocês curtem, rapaziada Sem filtro, está quase o mesmo barulho Com o filtro, né? Quase a mesma coisa, mano Então para não prejudicar a moto, tá ligado? Prefiro Colocar o filtro Ficar suave Achei que não dá para passar, não, mano Cheio de motoca, certo? Quantos minutos de vídeo? Aí, rapaziada Vou fazer um vídeo, mano Quanto que eu gastei com manutenção nela Até hoje Eu fiz um vídeo de quanto eu gastei no projeto Vocês viram que ficou caro, hein, mano? Se vocês não viram Já vai estar aqui no card Quanto eu gastei para deixar ela desse jeito aqui Vou fazer um vídeo de quanto eu gastei na manutenção dela Até 19.000 km Quanto que custa manter Uma Titan 160 Depois de um ano e meio Quanto que custa? Vale a pena? Muita dúvida que vocês Me pedem nos comentários Então é marcha, rapaziada 160 Então vive sim, mano O pessoal fala que não vive A minha deu uns probleminhas aí Que eu vou te contar, hein, mano Mas na moral, velho Essa moto é boa demais, mano Responde bem, mano Você tá louco Pra ninguém não, mano A melhor que é essa aqui É só essa com o motor Eita Eita, pega Quase bateu, mano Olha aí, ó Você tá doido Você é louco, mano Os caras não olham no retrovisor, rapaziada Dá nisso aí, ó Tem que olhar no retrovisor, mano O cara quase chimbou A traseira do outro ali Rapaziada Que pé de salve aí, mano É muita gente, rapaziada Não consigo lembrar Os caras falam Me dá um salve no vídeo lá, mano Eu vou lá e Não lembro, rapaziada Eu tô em cima da moto aqui, mano Não tem como lembrar, mano Mais um salve pra todo mundo aí Que deixa o salve Os comentários eu respondo Todos, rapaziada Todos os comentários eu respondo Certo? E é nóis, rapaziada